Mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais estão sendo repassados para quase 14 milhões de famílias pelo programa Bolsa Família no mês de março. O benefício é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do número de identificação social impresso no cartão. Para entrar no programa, a família precisa ter seus dados registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O cadastramento é feito somente pelas prefeituras, que também devem orientar as famílias. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.